E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como limpar a lixeira do seu celular? Então, conforme você está apagando arquivos, fotos, vídeos, esses arquivos vão ficando lá na lixeira. Então, mesmo que você exclua do seu celular, ainda consome, continua consumindo memória interna do seu celular. E aí, você não sabe por que você nunca tem espaço. Então, como é que faz isso? A gente vai procurar pelo aplicativo Galeria. No meu caso, eu deixei aqui, mas no seu, você vai encontrar o número principal, está aqui a Galeria. Caso você não encontre, você vai utilizar aqui a busca e vai digitar a palavra. Vai abrir o aplicativo. Ele vai mostrar para você os arquivos de vídeos, fotos, o que você tem. Então, tem aqui as pastas, né? Recentes, câmera, favorito. No meu caso, tem pouca coisa porque é um celular novo. No seu, provavelmente, vai estar cheio, lotado, né? O que importa aqui, para a gente não é isso aqui, o que importa são esses três riscos aqui embaixo, esse menu. E aí, você vai acessar lixeira. E olha aqui, tá? Ele mantém por 30 dias arquivos que você manda para a lixeira. E é aqui que a brincadeira fica séria, porque os arquivos ficam aqui e você nem sabe, tá? Então, você pode vir aqui e esvaziar. Aí, ele vai apagar tudo de uma vez, ok? Se você quiser, você pode também segurar apertado. E aí, você seleciona só aquilo que você realmente quer apagar. Lembrando que depois que apagar, já era, tá? Nunca mais tem acesso. Enquanto está aqui, você consegue até restaurar. Então, você seleciona o arquivo, tem aqui a opção restaurar. Ou como eu mostrei antes, você pode selecionar várias imagens e restaurar várias de uma vez só. Mas a ideia aqui é limpar. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em cima e esvaziar. Pronto, ele elimina aí todos os arquivos e sobra aí mais memória para eu poder baixar novos apps. Ok? É isso. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.